Olá meninas, hoje nós vamos para o vídeo, tá? Educativo, nós vamos fazer essa aula educativa, porque eu acho ela super importante, tá bom meninas? Eu acho ela super importante para que a gente nunca danifique a unha dos nossos clientes, tá? Nós precisamos sim fazer um trabalho de excelência, mas também nos preocupar com a unha natural da cliente. Então vamos lá. Para a preparação da unha, eu utilizo essa broquinha, tá? Que eu já falei aí, né, nos materiais quais são. E vou mandar para vocês também em PDF, tá? Vou deixar aí um arquivo para vocês. Falando sobre a numeração de broquinha, enfim gente, essas coisas, beleza? Então vamos lá. Primeiro vídeo educativo. É isso aqui, ó. Broca 100% deitada na unha. Ó, 100% deitada. Gente, isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente acaba com a unha natural da cliente, pelo amor de Deus. Ó. 100% deitada, tá? Se eu fizer assim, gente, ó. Se eu não ficar atenta, eu vou... Automaticamente, a minha mão ela eleva, não tem como. Né? Para eu que já tenho prática, isso não vai acontecer, mas com vocês que talvez, né? Tem... Provavelmente tem mais iniciantes aqui também. Vocês que vão estar iniciando, é automático. Quando vocês se pegarem, vocês já estão fazendo assim. Então vocês precisam se policiarem, beleza? Pra não fazer isso aqui, ó. Porque vocês vão causar, sabe o quê? Um buraco na unha da cliente de vocês. Além da cliente sentir muita dor, ok? Então, ó. A gente pode fazer assim. Outra diquinha que eu dou, é... Quando as laterais da cliente for gordinha, gente, vocês puxam pra baixo, tá? Que vocês vão conseguir, ó. Ó. Pegar mesmo aqui, ó. Toda a cutícula que tá levantando. Beleza? Ó. 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 Beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra lixinha que a gente vai fazer, que é a mandrin, tá? Meninas, o que que acontece? Vocês tão vendo que essa lixinha aqui, ela já foi utilizada, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês, muito séria. O ideal é que vocês não utilizem a mesma lixa de uma cliente na outra. O ideal é que vocês descartem essa lixa, tá? Esse é o ideal. E que vocês coloquem uma nova lixa. Por quê, meninas? Por causa de micose, por causa de alguma doença. Às vezes a cliente tá com a bactéria na unha, gente. Embora a gente vai fazer a sepsia dessa unha, vai fazer tudo isso. Ainda assim, é... Qual é o risco, tá? Então, assim, eu não acho legal. Eu acho que lixa é uma coisa muito higiênica. A gente deve, sim, tá trocando aí. Beleza? Até porque quando a gente pode fazer aqui, ó. É... Com a broquinha de cutícula, a gente pode acabar, né? Se for uma cutícula muito sensível, um dedinho muito sensível, principalmente unhas ruídas, vocês vão ver que ela vai dar uma machucadinha, tá? E aí, você vem aqui e passa a mesma broca dessa cliente que tava sangrando, você passa aqui e passa na outra. Então, isso é muito sério. Trabalhar com unhas, meninas, é uma responsabilidade. Vocês precisam estar muito atentas sobre isso. Tá ok? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a preparação da unha. Eu vou diminuir a rotação do meu motor, porque eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu só quero causar ranhuras. Só isso. Beleza? Ó. Deitada. Olha a minha broca como é que tá. Deitada. Deitada. Ó. Minha broca tá deitada. Beleza? Prontinho. Fiz as laterais, tá? Aqui em cima eu não preciso fazer, porque eu já fiz só a broquinha de cutícula. Agora eu vou vir aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. Ó. 100% deitada. Ó. Eu preciso estar com a minha broca deitada. Nunca façam isso, pelo amor de Deus. Tá bom, meninas? Prontinho, ó. Não tem que ficar lixando isso aqui pra lá e pra cá. Tá? Prontinho. Essa é a maneira correta. Tá? Vou passar aqui, ó. O prep pra vocês verem que ela tá 100% desidratada. Ó. Deixar aqui secar. Pra vocês verem que não tem necessidade de ficar. E vocês podem ver, ó. Que ela não tá avermelhada. Não tá machucada. Porque tem muitos profissionais. Principalmente iniciantes, tá, gente? Não é só profissional, não. Mas tem muitos iniciantes que nessa hora pesa a mão. Então, por isso que é importante apoiar. Porque você tem um controle do peso da mão de vocês no motor. Tá bom? Então, ó. Sempre apoie um dedinho e use a caneta. Beleza? Pra vocês não danificarem a unha da cliente. Se vocês fizerem esse passo a passo, fiquem tranquilos. Que vocês não vão danificar a unha da sua cliente. Então, é esse aí, gente. Esse é o primeiro, é... Vídeo educativo sobre as broquinhas, tá? Qual a posição usá-las. Até mais ao próximo vídeo.